Por que a Secretaria de Educação da Amazonas decidiu desenvolver um chat de EPT próprio? Então, nós entendemos que a informação é uma coisa fundamental para essa transformação digital que hoje nós estamos vivendo na educação. Obviamente, advindo de uma pandemia que impôs a gente esses desafios. Então, o que nós entendemos hoje? Que a informação era muito desconectada na Secretaria. Então, nós estamos fazendo hoje o quê? Uma base de dados, nós estamos montando a nossa base de dados para que assim nós possamos gerar inteligência artificial em que nessa base de dados possam ser consultados pelos nossos professores, nossos alunos, administrativos, sobre todas as informações que são relativas à Secretaria de Educação do nosso Estado. Então, hoje, a ideia é que nós tenhamos sim um chat de consulta de IA dentro da nossa Secretaria e que nossos professores da rede, nossos alunos e até mesmo pesquisadores que querem informações da Secretaria, como sempre são solicitadas, eles têm essa ferramenta também bem facilmente à mão. Mas quem está desenvolvendo esse chat? É a equipe da Secretaria de Educação? Vocês estão com a ajuda da Secretaria? Tem pessoal de TI envolvido? Quem está ajudando? Sim, são servidores nossos, internos, com alguns terceirizados também, contratados dentro da Secretaria e nós temos lá um núcleo de gestão de tecnologia de apoio à gestão. É um grupo de trabalho em que a gente usa as ferramentas de desenvolvimento, de análise de dados. A gente trabalha com BI, com geoprocessamento, georreferenciamento, aerofotogrametria. Então, todo esse trabalho a gente faz coleta de informações, sejam dados, dados estatísticos, dados de imagem também. E aí a gente está construindo essa grande base de conhecimento para conseguir entregar. E quando o 37GPP da Amazonas vai ficar pronto? A nossa previsão é entregar ainda este ano. Ele está em fase embrionária, já passou pela fase embrionária, já estamos em alguns testes em homologação e a ideia é que até o final do ano, até um pouco antes, a gente consiga entregar isso para a nossa sociedade amazonense. A questão maior no Amazonas ainda é a conectividade para você ter melhor uso da tecnologia? Sem dúvida, sem dúvida. É um Estado que tem diversos desafios, dada a sua localização. Então, nós temos escolas ali que enfrentam desafios grandes. A conectividade ali ainda é satelital, não temos fibra ótica lançada em toda a malha do Estado. E isso faz com que o nosso grande desafio seja superar todas as dificuldades de uma conectividade satelital, que são grandes temporais, chuva forte, sol forte, tudo isso impacta nessa conectividade. E hoje a gente está evoluindo, já temos algumas escolas já com Starlink, que é uma conectividade via satélite, que também sofre todas as intempéries do tempo, do clima, e aí a gente está realmente ampliando isso e esperando na expectativa de que a gente tenha uma malha, seja ampliada uma malha de fibra ótica para todos os nossos municípios. Mas ficou claro que, na palestra das comunicações, quem tiver estar na outra conexão não vai ter recurso de futebol? Como é a questão de sobreposição de recursos, o que você acha disso? Bom, eu acho, a gente precisa entender primeiro o que é realmente uma sobreposição de recursos, vamos assim dizer. Nós entendemos que, quando eu tenho uma, nós que trabalhamos com a tecnologia, nós entendemos que, quando você tem uma conexão, seja ela satelital, seja ela terrestre, seja ela via rádio também, a gente entende que você tendo uma conexão, você não tem nenhuma. Você tendo duas, é uma máxima que a gente usa. Por quê? Porque, tanto a internet cabeada, por exemplo, a internet de fibra ótica, se eu tiver um rompimento de fibra, eu vou ficar sem internet ali por algumas horas, ou talvez até dias. No caso do nosso estado, dada a distância de algumas localidades, eu vou ficar dias sem conexão. Então, eu preciso ter uma internet realmente que seja uma redundância, uma saída diferenciada, para que a escola cair uma conexão, ela continue tendo conectividade por uma outra saída. Então, a gente entende que é uma questão que tem que ser ainda muito debatida, essa questão da sobreposição de recursos. Entendemos que tem que ter sempre, quanto mais a escola tiver, mais a escola vai estar conectada, e menos desconectada para as suas atividades pedagógicas e administrativas também. E aí E aí E aí E aí